. . . E a gente não lê tudo. E a gente não lê tudo. Hã? A gente não acontece assim. Hã? Ele vai ter um vínculo de início. Qual foi o seu método? A gente vai estar com a roia. Olha. E a gente vai ter um vínculo de início. Qual é a pessoa que está? Qual é a pessoa? Qual é a pessoa? Eu acho assim. Pra que quando será ficado. Qual é? Então... A gente se touteível a partir do que a gente seорошia. Olha. O que você está fazendo? Candoaf desde steps. Não que acontece. O que você faz com a landingre a padrão? Ante, isso é que há participantes. Oficial? Oficial do make-up, guarda da rua, foto da rua. Apshindou. Apshindou que eu continue. Mas a parte que eu lhe deixo. Você oferece algumas empresas sobre o que as brilhas? Comorows os direitos? Eu fale com esta? Que seja o que a gente acha que a gente lhe faz? Todo mundo tem um problema. E aí